E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! LG! Dessa vez vamos ensinar você a bloquear programas de TV puridade, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Aqui já estamos com o programa da TV, vamos bloquear por idade, ok? Vamos acionar a catraca do controle, todas as configurações, segurança, como já está ativada a segurança da TV, vamos bloquear por programa, ok? Vamos colocar a senha, ok? Vamos escolher a idade. Já avisei que vai dar merda isso. A criança pode assistir, tem que ser acima de 10 anos, caso contrário. Bloqueio no programa. Pode ver que já bloqueou, né? Deixa eu sair aqui, ó. Já bloqueou o canal aqui, é o 5, tá bloqueado, tá vendo? Vamos ver outro canal também, já que estão aqui, né? Obrigada. Tamo no canal 5. Vamos para o canal 7. Também bloqueado, devido à idade, né? Agora vamos desbloquear. Aperta a catraca. A catraca. Errou! Vamos desbloquear para o programa, né? Para maiores de 10 anos. Vamos lá em na catraca. Ok. Todas as configurações. Segurança. Bloqueio de programa de TV de 10 e acima. Ok. Vamos colocar a senha. Ok. Vamos desbloquear. Vamos colocar nenhum. Beleza? Olha aí, pessoal. Voltou a transmissão. Eu podia? Quase que eu não podia. Da TV por causa do bloqueio, né? Foi retirado o bloqueio por idade da programação. Voltou ao normal. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga! Tchau, briga!